Olha, chegou mais aqui, panetone da Balduco, chocotone da Balduco, dois panetones ou dois chocotones, ou um de cada. Vai pagar R$13,99, pessoal. Vai levar, em vez de pagar em um, você vai levar dois. Vem pro Japão de Baruri que temos bastante ainda, ó. Mas tem que vir pra cá agora. Dois panetones ou dois chocotones de 400 gramas por apenas R$13,99. Começou a promoção. Começou a promoção chocotone da Balduco. Leva dois chocotones, gente, dois. Leva dois panetones da Balduco e vai pagar R$13,99. Alô, Baruri. Vem pro Japão, vem pra cá. Hoje a promoção, dois chocotones, R$13,99. Comprando um, você ganha outro. R$13,99, dois chocotones ou dois panetones da Balduco.